Boa tarde a todos, então. Bom, estamos aqui reunidos na audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças para tratarmos das finanças do município, sobre um projeto do Executivo que veio. Então, eu vou começar lendo o edital, depois eu monto a mesa. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação de Comissão de Permanente Orçamento e Finanças, convido os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de divulgar e discutir o projeto de lei nº 8692 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019, a ser realizada no dia 20 de junho de 2018, às 14h, no Plenarinho da Câmara de Vereadores. Comunica também que o prazo para a apresentação das emendas e sugestões ao referido ao projeto de lei será do dia 25 a 29 de junho de 2018. As emendas deverão ser protocoladas na Diretoria Legislativa, durante o horário de expediente da Câmara, e o projeto à disposição na Diretoria Legislativa e site da Câmara. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Então, desde já, agradecendo a presença de todos, vamos compor a mesa aqui com o nosso representante do Executivo, Paulo Denardim, que tem a bondade de sentar aqui, que representa o Executivo neste momento, nosso assessor técnico, Ricardo Zago, para dar alguns esclarecimentos também durante a audiência. Vou passar a palavra, então, para o nosso sempre-vereador Paulo Denardim. Então, tá. Ele prefere primeiro o Ricardo Zago, depois eu faço suas considerações. Como é uma audiência pública técnica, começamos pelos técnicos. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Ricardo Zago, eu represento a assessoria técnica da Câmara de Vereadores, e eu linkei alguns três, quatro pontos que eu considero como importantes nessa audiência pública. Inicialmente, que a LDO, agora, projeto de LDO para 2019, faz parte do planejamento, o planejamento brasileiro. Está lá no artigo 65 da Constituição Federal. Nós já aprovamos, então, o PPA, o Plano Plurianual, 2018 a 2021. Essa já é a segunda, é o segundo projeto de LDO. Nós tivemos LDO 2018 aprovado, e agora LDO 2019. Na sequência, mais à frente, nós teremos a lei orçamentária anual. Então, essa primeira consideração em relação ao nosso planejamento orçamentário brasileiro. Ele segue o mesmo que a União, que o nosso Estado. Bom, o que acontece? O PPA, ele foi colocado lá o plano, principalmente nos cinco programas temáticos, o plano de governo, todas as metas e prioridades do governo, da administração para os quatro anos, 18 a 21. e a LDO nada mais é do que um fracionamento para o ano, o que é prioridade, o que é meta do governo, o que é mais prioritário para o ano de 2019. Certamente a LDO, embora ela não seja uma lei executiva, os valores não são normativos, podem ser mudados na lua, mas a LDO é a lei mais importante, ao meu ver, porque todas as diretrizes estão aqui, diretrizes para todos os orçamentos, o equilíbrio das receitas e despesas, despesas com o pessoal, desde a previsão de concurso, previsão de aumento da categoria, tudo tem que estar previsto na LDO. Alterações da legislação tributária, transferência de recursos, novos projetos, métodos fiscais, eu só anotei alguns tópicos, ou seja, é a lei que é mais importante, ela que mais abarca os fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal, a 4.320, de 17 de março de 64. E, para finalizar, só essas informações iniciais, também falar sobre a importância da audiência pública. Embora assim a participação, ela deveria ser maior, tanto nas duas, nos dois momentos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 48, e depois no parágrafo 1º e no inciso 1, aqui no artigo 48, fala da transparência da gestão fiscal e fala das audiências, das três leis orçamentárias, também a audiência das metas fiscais, mas no que diz respeito, por exemplo, aqui à participação popular e à realização de audiência pública, ela é clara aqui. O parágrafo 1º diz, a transparência será assegurada também mediante, então, inciso 1, incentiva a participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentais e orçamentos. E só uma observação final, durante os processos de elaboração e discussão, ou seja, no processo de elaboração, já é a audiência pública que ocorreu na prefeitura, não é? Então, quando dá elaboração. E agora, e discussão, no caso, é uma segunda oportunidade de participação popular e das entidades, que é essa que está se realizando hoje. Então, é importante, creio que, colocar todas essas considerações iniciais e, no caso, nós, a assessoria técnica exarou um parecer preliminar e está, então, falta um parecer, que é o parecer final, que ele, pós-emendas e, então, nós estudamos a peça, a assessoria técnica estudou, e, dentro do, digamos assim, do que nós verificamos e analisamos, estamos à disposição, embora cabe ressaltar que o autor, a iniciativa, é do executivo, então, eu faço questão de colocar que, muito importante seria que estivesse os técnicos ou algum representante da Secretaria de Município de Finanças, porque os indicadores e outros dados que foram, digamos assim, base para a confecção da peça, bem como a metodologia da receita, os critérios utilizados, ou seja, essas informações elas são, digamos assim, importantes, caso surja alguma dúvida, e elas devem, devem ser dirimidas, alguma dúvida, em relação à peça, pelos técnicos que confeccionaram a peça orçamentária. Muito obrigado, vou passar aqui para a presidente da comissão. Obrigado. Obrigada, Ricardo, pela belíssima explanação para nós. E já de imediato passo a palavra para o Paulo de Nagin, representante executivo nesse momento, secretário. fazer uma saudação à vereadora doutora Cília Brizola, presidente da comissão de orçamento e finanças, uma saudação ao nosso técnico do Poder Legislativo, Ricardo Zago, em seu nome, saudar todos os funcionários da Câmara, saudar os assessores dos vereadores aqui presentes, e dizer que esse projeto de lei, a LDO, a lei, o nome diz, diretriz orçamentária, te dá a orientação para o orçamento que teremos logo ali. Ela é importante e eu, doutora Cida, que muitos anos estive aqui nessa casa e um dos cargos que exerci, foi o de presidente da comissão de finanças. E desde aquela época nós lutávamos para que tivesse uma participação mais significativa da sociedade. E com isso, eu sei que o nosso orçamento é um orçamento muito justinho, muito apertadinho, mas sempre é importante a participação da nossa comunidade. Dizer que desde o início do governo Possobon-Sequim tem se buscado sempre o equilíbrio financeiro de que o município e aí o município inclua tanto a prefeitura quanto a Câmara se cumpram com todos os seus compromissos. Você tem os compromissos que a nossa lei orgânica diz e depois tem as outras leis que vão bem vindo, a lei de responsabilidade fiscal, os compromissos básicos e o mais importante é o número um, tem dito o nosso prefeito, é o compromisso com os funcionários. Compromisso de pagar em dia. O ano passado, mesmo com toda a dificuldade financeira, conseguiu-se fazer a reposição geral anual da inflação. Esse ano, segundo ano, também recém-aprovamos e a partir desse mês os funcionários tanto da Câmara quanto da Prefeitura receberão retroativo ao mês de março a revisão geral anual que é o índice da inflação do ano anterior. Então, os objetivos primeiro é a questão da folha, depois a máquina ou o custeio de cada secretaria, de cada secretaria, o orçamento é apertado, mas tem se conseguido cumprir com toda essa meta. Hoje de manhã ainda estava numa reunião importante com a secretária Liliane e ela dando o orçamento da Secretaria de Saúde quanto que tem por pessoa por ano para se gastar em saúde no município. Algo próximo de R$ 100,00. é um valor muito baixo para a necessidade de toda uma população e nós sabemos que Santa Maria sendo uma região polo, muita gente vem de fora e se utiliza dos nossos serviços de saúde. Então, qual é a alternativa que nós temos buscado? Já que o orçamento é apertado, temos dificuldades financeiras, não só nós como outros municípios do Estado, inclusive a capital, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, está atrasando os seus funcionários, quer dizer, é a coisa mais grave que pode acontecer. O que o prefeito Passobon e o nosso vice Seguim buscaram todo esse primeiro ano? Buscar recursos aonde estiverem, onde for disponível que se possam ser buscados. Então, o projeto principal que ele está indo atrás é a questão do avançar cidades. Todos nós estamos andando em nossas ruas, sabemos a dificuldade da questão dos buracos, todo mundo fala, o próprio prefeito fala, e com esse projeto nós conseguiremos investir um recurso para investimento num valor considerável para conseguir amenizar bem e aí com o nosso setor, com os nossos funcionários, com a Secretaria de Infraestrutura, sobrar menos. Sabemos o esforço também que estamos fazendo no interior, agora liberando três pedreiras, quer dizer, as coisas com a disposição e a determinação do prefeito e do vice, começam a melhorar também nessa área. questão da D. Ivo que está sendo retomada, quer dizer, são 30 milhões de reais, vejo o nosso orçamento muito justo, não se tem um valor desse tamanho para investimento, esse dinheiro é todo para investimento. Então, e dentro do nosso orçamento, nós chamamos nesses dois anos, um ano e meio de governo, mais de 300 novos funcionários, entre professores, mais de 200 e funcionários da prefeitura. Então, quer dizer que está para se notar o esforço que tem feito o governo e a prioridade que tem definida o governo Poço Bonserquim. A educação, não se deixar crianças sem assistência, sem escola e tal. E buscando parceria. Essa casa tem sido parceira do Executivo desde o primeiro ano, quando destinou recursos do orçamento da Câmara, num esforço grande também dos vereadores para a nossa saúde. Fila Zero, um programa de governo. E agora, vários vereadores, através de emendas de deputados, estão conseguindo liberar, por exemplo, o deputado Reis, uma retro, foi semana passada o evento, o deputado João Derli, uma retro, também, e um caminhão, e o deputado Cajar, uma retro e um trator. O João Derli, um trator, e o deputado Cajar, uma retro também. Então, isso é um esforço e trabalho de vereadores, como a vereadora Cida, como o vereador Jorjão, enfim, como todos os vereadores têm buscado, parcerias e emendas de várias ruas, também do nosso município, de ambulâncias, esses dias na Praça Saldanha Marinho, o prefeito entregou, junto com o nosso vice-prefeito Sequin, duas ambulâncias, uma ambulância com uma emenda do deputado João Derli, uma emenda do deputado Pimenta, e o prefeito disse que, neste governo não se está perdendo nenhum recurso por falta de projeto, por falta de trabalho do município, o que foi também confirmado pelo deputado Pimenta de que recursos dele não foram perdidos, não foram deixados de ser usados nesses dois anos. Então, vereadora Cida, nossa presidente da comissão, esse é o primeiro recado que daria, em nome do governo, em nome do governo possuou bom o Sequin, do esforço do governo tem feito em todas as áreas, em cada secretaria, é dividido as metas para se cumprir e estou também à disposição e com certeza alguma dúvida, porque essa é uma audiência pública, se tiveram da prefeitura, agora da Câmara. Então, alguma dúvida, o trabalho conjunto da comissão, do Ricardo, com a Secretaria de Finanças, com o secretário, pediu para que eu falasse em seu nome, em nome da Nisete, que é a servidora que tem tratado diretamente com a casa, inclusive podemos fazer reuniões conjuntas com os nossos vereadores, com o relator da LDO, como é que nós vamos encaminhar a questão das emendas, estamos à disposição para conversações, porque tem um cronograma da LDO aqui na casa. Então, secretário Paulo de Nargin, e desejar, agradeço a participação. Então, eu vou ler mais o cronograma desde que chegou o projeto do Executivo nesta casa. Então, o projeto de lei 8.692, de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentar de 2019. Em 15 de maio de 2018, então, houve o recebimento na Câmara de Vereadores. Nesse mesmo dia, encaminhada a assessoria técnica. Dia 22 de maio, então, aparecer preliminar da assessoria técnica, encaminhada à Comissão de Orçamento e Finanças, distribuído para a relatoria com o vereador Juma. Dia 24 de maio, aparecer preliminar da Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi discutido, e solicitado mais documentos que faltaram no que veio do Executivo até 4 de junho de 2018. Hoje, então, a audiência pública é o momento em que a gente disponibiliza para, assim, como bem disse o Ricardo, é o momento da transparência. Quando se fala em diretrizes, diretriz é aquilo onde eu me direciono, é o eixo daquilo que eu vou fazer, em qualquer situação. Todas as vezes que se tem a palavra diretriz, é nela que a gente tem que se embasar, e juridicamente é nela que a gente vai se apoiar em qualquer defesa. Então, é uma pena que a participação popular, eu não sei se é o acesso ou como a gente acessa, que é nesse momento, nessa audiência pública, e a partir daqui, que a gente dá acesso à população que venha discutir conosco este projeto, que possa, porque, na verdade, ele vai redigir Santa Maria. Então, nesse momento, se vê ou não há divulgação, já fizemos uma audiência pública no ano passado às 18 horas, foi, para que houvesse mais, que a presença fosse mais efetiva da população, e hoje resolvemos fazer às 14 horas, porque vimos que não tem, a gente não atingiu o objetivo. e esse projeto é um projeto de todos, vem do Executivo, mas o que o Executivo faz? Ele faz um projeto baseado naquilo que ele tem para aquele povo que ele precisa da assistência. E é nesse sentido que a gente deve tomar o conhecimento e que, agora, como nos esclareceu o secretário Paulo Lennardin, que o Executivo trabalha com as finanças justas, mas não impede que sejam feitas ajustes que possam de um lado ou de outro para que contemple as situações que também causam os impasses durante o ano. Apesar de previsto, às vezes, deve ser mudado, necessita por alguma emergência ser mudado. Mas as diretrizes são as que, é a palavra que nos rege. E é nesse momento que a população, inclusive os colegas vereadores, devem discutir aquilo que eles querem emendar. Então, falando em emendas, agora, que seria discutir, estudar o projeto do governo para que volte ao governo executivo com alguma coisa que ele possa ajustar ou não. amanhã tem o curso, o curso de emendas da LDO. Amanhã? Não, desculpe, 25. Amanhã tem uma reunião que eles vão definir sobre o modelo de como vão encaminhar as emendas para o legislativo. e, então, a partir de amanhã, de tarde, eu acho, já vai estar disponível no site da Câmara o modelo para que toda a população e os vereadores possam acessar e, em cima dele, encaminhar as emendas daquilo que tem já no site. Dia 25 de junho, aqui no Plenarinho, às 8 horas da manhã, um curso com o nosso assessor técnico, Ricardo Zago, para orientação de como encaminhar as emendas. De 25 a 29 de junho, o prazo para apresentação das emendas, que elas deverão, então, ter como base este documento que será, então, disponibilizado amanhã à tarde no site da Câmara. dia 17 de julho, na ordem do dia, dia 25 a 29 de junho, então, o prazo sendo a ordem do dia primeira discussão e, no dia 12 de julho, a segunda discussão. dia 13 de julho, encaminhamento da redação final ao executivo. Então, pessoal, temos prazos, como sempre, a gente já de conhecimento é todo, aqui estamos com os assessores, o nosso público fiel. Temos, então, os prazos a serem respeitados e, qualquer dúvida, então, temos o nosso assessor que está aqui à disposição para orientações. E, amanhã, então, ele vai deixar um recado aqui como será feita a reunião de amanhã. Explica bem. Amanhã, na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, vai ser apresentada uma sugestão de regramento, mas ele não vai fugir muito, o regramento, o que acontece? Nós não podemos criar nem metas, nem iniciativas, tampouco indicadores, ou seja, o que pode ser emendado são, digamos assim, as iniciativas, as metas de iniciativas que estão lá no guarda-chuva, vamos dizer assim, no PPA, e que não foram contempladas nessa LDO. Ou seja, certamente, o que o governo não considerou como prioridade e que, dependendo de uma discussão e o entendimento uma entidade, um gabinete, entenda que possa ser uma prioridade. Isso seria, digamos, o que é possível, porém, como foi dito anteriormente, metas e prioridades definidas pelo governo na LDO. E mais algumas informações, então, o que que, porque a emenda mais, digamos assim, mais detalhada é lá na, e com os valores, no caso, é na lei orçamentária anual, então, no projeto de lei orçamentária anual. Mas amanhã, amanhã, a comissão deverá aprovar, analisar e aprovar o regramento para as emendas. A reunião da comissão de orçamento e finanças é todas as quintas-feiras às 14 horas, estão todos convidados, para que a gente possa, então, dar encaminhamento a esses assuntos. Então, aqui, dentro dos programas do governo, nós temos os títulos, que vão ser, são dois, divididos em dois. Nos programas temáticos, 347 milhões e 770 mil para 2019. E no programa de gestão e manutenção, 365 milhões e 630 mil. Um total de 713 milhões e 400 mil para o ano de 2019. amanhã, então, chega para nós as... E, então, na reunião das 14 horas da manhã da COF, a gente vai fazer a prova, ou não, o regramento. Eu quero ler aqui o relatório do parecer do colega Juliano, o vereador Juba, da Comissão do Orçamento em relação ao Executivo. Este vereador que abaixo e subscreve foi instado a exarar parecer sobre o projeto de lei 8696 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentar de 2019, que, após devida análise, informa. Do parecer, considerando a documentação em anexo ao ofício número 540, barra CCI, barra SMG, barra CSL, barra NF do Prefeito Municipal, relativo ao projeto de lei de diretrizes parlamentares para o exercício de 2019, considerando o parecer técnico no 018 de 2018 da assessoria técnica desta Casa Legislativa. A análise do projeto em tela é contemplada pela apreciação e conferência dos documentos anexados ao mesmo, formando, assim, um parecer preliminar quanto à matéria, oportunidade em que deixamos de entrar profundamente no mérito. Conforme cuidadoso exame da documentação recebida e verificação da legislação pertinente, foi observada a ausência de alguns itens que são eles. Ata ou parecer do Conselho Municipal que acompanha a Fundeb, ata ou parecer do Conselho Municipal de Saúde, arquivo digital dos anexos de metas fiscais demonstrativos um do primeiro ao oitavo, arquivo digital de memória e metodologia do anexo de metas fiscais, arquivo digital do anexo de riscos fiscais, arquivo digital dos demonstrativos da evolução da receita, memória e metodologia de cálculo. Ademais, foi constatado que o relatório de projetos em andamento e despesas contempladas para a conservação e manutenção do patrimônio público está em desacordo com o disposto na Lei Complementar 101, barra 2000, LRF, em seu artigo 45, parágrafo único que diz que, artigo 45, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as decrétitos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos em andamento e contemplados as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo único. O poder executivo de cada ente encaminhará ao legislativo até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo ao qual será dada ampla divulgação do voto. Este relator opina por hora pela normal tramitação no projeto de lei 8692 de 2018 aguardando que o chefe do executivo complemente a documentação ausente atendendo as ressalvas supracitadas em função que essa documentação é obrigatória conforme a legislação vigente. Santa Maria 24 de maio de 2018 vereador Juliano Soares da Silva. Este parecer foi nos apresentado chegaram os documentos agora amanhã a gente faz então a reunião da COF para dar andamento. Então, mais uma vez dizendo que diretrizes a gente fala as diretrizes são o nosso eixo e em volta dele a gente vai estudar o assunto e gostaria então de dar agora a palavra a alguém algum de vocês que queira se manifestar a respeito dessa audiência pública e dar encaminhamento a alguma dúvida de vocês. Aproveitar que estamos com o executivo aqui e o legislativo. ninguém para se manifestar? a pedida aqui do Ricardo então então a questão dos valores o artigo 3º no parágrafo único do artigo 3º as prioridades e métodos da administração para o 2019 parágrafo único os valores constantes nos anexos de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo devendo servir de referência para o planejamento podendo a lei orçamentária alterados a lei a loa vem mais tarde então é importante que respeitem dentro deste projeto que leiam com atenção e que a gente possa fazer então um bom trabalho e que nos cheguem ótimas emendas e que dentro delas a gente consiga dar encaminhamento daquilo que realmente não contemple na alguma manifestação? então já que nem não houve manifestação eu coloco a comissão de orçamento e finanças à disposição os nossos assessores aqui também à disposição da população que queiram alguma associação ou alguém fazer algum trabalho e aguardamos então as emendas para que a gente possa dar encaminhamento ao executivo obrigado está encerrada a nossa audiência pública obrigado